E aí galera, beleza? Eu estou um tempo sem fazer vídeo para o canal porque eu estou focado aqui na minha garagem estou construindo ela aqui e isso está me levando bastante tempo eu vou estar mostrando a vocês aqui um pouco da minha obra passo a passo de como está sendo feita primeiro eu marquei o terreno e decidi tirar aquele pé de acerola daquele canto ali e trazer para cá para onde está o carro de mão e aí eu comecei a cavar o buraco para colocar o pé de acerola e o cachorro perturbando cada cavada que eu dava ele jogava areia dentro do buraco de novo aqui é o buraco que eu deixei nessa extensão aqui para poder a raiz ir bem lá no fundo o rapaz me ajudou a colocar o pé de acerola porque ficou pesado e a gente foi colocando água, terra e algum suprimento aqui quando terminou ficou desse jeito aqui o pé de acerola aqui lá o buraco de onde a gente tinha tirado o pé de acerola e agora vamos começar os trabalhos aqui que é demolição dessas casas velhas aqui no fundo e cavar o estubulão aqui nós já começamos a cavar um estubulão lá no cantinho e demolir essa parede verde que está aqui depois vai demolir a outra casinha do lado ali para poder o terreno ficar com um espaço bem vago e no canto lá onde está aquele pezinho de planta lá a gente vai construir uma escada mais para frente por isso que está fazendo aqueles pilazinhos ali aqui nós já conseguimos demolir já o quartinho verde depois demolimos o outro quartinho sem reboco agora vamos retirar todo esse entulio olha o pé de acerola do lado aqui como é que já está e o pé de acerola pegou bem graças a Deus, deu tudo bom com ele vamos levar todo esse entulio para a rua é muito entulio, é muita coisa aí nós fizemos o primeiro tubulão que foi um buraco de um por um de largura e um e meio de profundidade para poder colocar essa pata aqui começamos a levantar os primeiros pilares então já fizemos a parte de baixo e agora estamos fazendo os pilares aéreo e as vigas e os pilares na vertical e horizontal limpamos bastante o terreno e aí informamos já o primeiro pilar para poder concretar como eu falei naquele cantinho lá já está sendo feita as paredes para fazer a escada aqui nós fizemos a caixaria para poder concretar e aqui já está pronto tudo concretadinho, bonitinho agora a gente falta bater essa laje aqui que a gente já comprou as vigotas e o isopor e a gente vai mexer primeiro lá embaixo na rede de esgoto que é o que eu estou fazendo hoje aqui mexendo na rede de esgoto para poder quando eu concretar em cima concretar embaixo também entendeu? vai ficar muito bacana muito da hora eu vou estar trazendo mais atualizações nos próximos vídeos assim que eu for atualizando a minha obra eu vou estar trazendo para vocês valeu! fui! o que é 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 o que Tchau.